Malafaia, deixe sua igreja por 28 dias e venha para São Paulo que eles vão precisar de você aqui. Você vai ter que pregar lá na CES, você vai ter que pregar para todos os mendigos, você vai ter que arrumar a volta aqui agora para a gente não perder essa eleição, tá bom? Então, visualizada, 80 mil pessoas, que bacana, compartilhei. Eu penso a mesma coisa, infelizmente. Vocês que estão assistindo, dê recados para o Bolsonaro, não se cansem de dar recados no Instagram dele, não se cansem de dar recados para o Malafaia, porque hoje atacou o Bolsonaro, como dizia Olavo de Carvalho. Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. Em 2018, ele era pro Alckmin. Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás de Bolsonaro. Agora, ele acaba de decretar que está pulando fora do barco do Bolsonaro, porque ele sabe do mandato de prisão que tem para o Bolsonaro, tá? Se vocês saberem, o Procurador-Geral da República tem um mandato de prisão contra o Bolsonaro, ele já sabe. E aí vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão. O que eles estão fazendo? O Centrão já pegou no colo o Tarciso, já pegou o Tarciso no colo e decidiu que ele é o candidato do sistema. Vocês nunca imaginariam um negócio desse, né? Só que o aproveitador já mudou de barco e agora começou a falar loucuras.